Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Bom meus amores, hoje eu vim trazer a terceira opção de maquiagem aqui pro canal, para o Halloween. Espero muito que vocês gostem dessa maquiagem de Bambi, com um tiro no meio da testa, meu Deus! Eu espero muito que vocês gostem, de verdade, eu adorei trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então já se inscreve no canal, tá? Deixa um like pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal também. E me siga nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui embaixo, tá? E bora lá pro vídeo! Começo usando essa paletinha da Belle Angel, meus amores, e pego o tonzinho marrom, tá? Pra gente aplicar no nosso côncavo e também na pálpebra e esfumar tudinho, tá? Gente, eu já fiz a minha pele, tá? Só passei base e já fiz a sobrancelha também, pra adiantar aí o processo. Agora eu venho com um pincelzinho mais limpo, pra dar mais uma esfumadinha e não deixar nada marcado, tá? Agora eu venho com esse delineador da Louis Ansi, e aí eu vou fazer um delineado aí sem puxadinho, tá bom? Um delineado bem simples, ó. Fiz uns dois. Agora eu venho com essa máscara de cílios da Ruby Kiss, pra preparar aí, pra colar os cílios postiços, tá? Aplico nos dois olhos. E agora eu venho com esse lápis branco da Louis Ansi, pra aplicar ali, rente a linha d'água e borrando pra fora também. Agora eu venho fazendo esse risquinho, meus amores, aí, ó, como vocês podem ver. Pra parecer mais com o olhinho do Bambi, tá? E fica assim. Agora eu venho com essa máscara de novo e aplico nos cílios de baixo, tá bom? E agora eu venho com esse contorno da, quem disse, Berenice, pra aplicar ali. E, meus amores, eu apliquei mais do que o normal, tá? Então a gente vai deixar mais escurinho aí, pra deixar mais marronzinho. Eu aplico pra baixo também, tá? Ó. Agora eu aplico na testa, bastante também, ó. Ficou bem marronzinho, tá? Aplico do outro lado também. E agora eu venho com esse pincelzinho mais fininho, pra me ajudar a fazer ali a marcação no nariz. Pra deixar o nariz mais marcadinho ali, mais fininho, tá? E aí o bom é que ele encaixa bem ali, ó, como vocês verem. E aí me ajudou muito. Agora eu dou uma esfumadinha, venho com o delineador em gel da Mary Kay, tá? Pra fazer ali o narizinho, gente, me perdoem que a câmera desfocou e eu não vi. Vai ficar alguns minutos assim, mas já já volta, me perdoem, tá? Aí eu faço o narizinho do nosso Bambi. E aí eu vou pintando de preto também. Agora eu venho com uma sombra preta, meus amores, pra selar todo esse delineador, tá? Pra não ficar transferindo. Agora eu venho com esse delineador, que ele é bem fininho, pra fazer ali o narizinho e dar uma puxadinha ali pra baixo, ó, vocês tão vendo? Só essa linhazinha, meus amores, pra juntar ali o nariz com a boca, tá? Agora eu volto com o delineador e aí passo na boca, só na parte de cima, como vocês estão vendo, tá? Pra fazer a boquinha do nosso Bambi. Volto com a sombra preta pra selar o delineador também. E agora eu venho com esse batonzinho marrom pra aplicar nos lábios ali de baixo, tá? Pra não ficar muito branco. E aí eu optei por passar esse marronzinho aí. E aí eu dou umas batidinhas pra não ficar transferindo também e deixar mais sequinho. Agora nós vamos usar papel higiênico. Eu vou estar usando essa colinha da Macrylan, tá? Ela é pra cílios e aí eu vou aplicando bem no meio da testa pra fazer aí o nosso tiro. Aí eu aplico a colinha e depois venho colando os papelzinhos de papel higiênico por cima da cola, tá? Aí eu vou colando papel, aí eu dei uma cortadinha ali pra ficar menorzinho e logo em seguida volto com a cola. Aí eu vou fazendo essa sequência. Passo a cola, venho com papel. Depois venho com a cola de novo. Mais papel. Cola de novo. Pra ficar bem coladinho, gente. Aí vocês deixam secar bastante, tá? Deixam secar bem. E aí agora eu apliquei um pouquinho da base. Vou espalhando aí pra deixar do tom da minha pele, né? Tentar deixar do tom da minha pele. Aí eu venho com pó também pra selar essa base. E também aplico um pouquinho do contorno que a gente fez aí no nosso rosto, tá? Agora eu venho com a bundinha da pinça pra tentar fazer uma bolinha aí, um buraquinho no meio do papel higiênico, tá? Pra simular aí o tiro. Então eu vou empurrando ali, ó. Tentando fazer uma bolinha com um buraquinho, né? Tipo um buraquinho. Tem que fazer com cuidado. Agora eu venho com esse batom vermelho. Passo bem no meio aí desse buraquinho que a gente fez, tá? Venho com o delineador em gel. E aplico por cima do batom vermelho também. Volto com o batom. Passo mais um pouquinho. De novo o delineador, gente. E aí eu pego o tonzinho mais roxinho da paleta junto com o vermelho. Pra aí deixar mais marcadinho e fazer um roxinho aí, tá? Pra parecer mais com um machucado, né? Um tiro. Aí eu já vou aplicando e esfumando, tá? Vou pegando mais produto e aplicando pra deixar mais parecido com o hematomazinho, tá bom? E aí... Aí, gente. Agora eu fiz uma gororoba, tá? Eu coloquei um pedaço de batom nessa colher e derreti no fogo com glicerina, tá? E aí ficou isso daí. E aí eu comecei a aplicar aí no machucado, no tiro, né? E aí eu fui colocando ali pra fora também, pra esconder esse mais branquinho que ficou do papel higiênico, tá? E agora eu venho com o ketchup. Opa, caiu aí. E claro que a gente tem que comer, né, gente? Porque é de comer e não pode passar assim, batido. E aí eu venho com a ajuda da pinça pra colocar ali como se fosse um sangue escorrendo, tá? E aí eu coloquei aí escorrendo pro nariz. Você tem que ter um pouquinho de paciência pra não fazer sujeira. E é isso. Agora eu volto com um pouquinho de batom pra deixar um pouquinho mais vermelhinho ali no meio. Agora eu venho com a tinta branca, gente, novamente. E venho com esse pincelzinho aí que ele é redondinho, tem o formatinho redondinho. E ajuda super pra fazer essas bolinhas brancas, ó. Como vocês podem ver. Então me ajudou demais, tá? Se você não tiver, pode usar outro pincelzinho também e fazer a bolinha. Mas esse me ajudou muito. E aí vocês vão colocando aí, ó, da testa como se fosse um contorno. Da testa ali pro... Pra bochecho, o ossinho ali da onde a gente passa o blush, tá? Faz a mesma coisa do outro lado. Então esse foi o resultado final da nossa maquiagem, meus amores. Eu amei trazer essa maquiagem de bambi com tiro na testa aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Essa foi a última opção de maquiagem pro Halloween que eu trouxe aqui pro canal. Então se você gostou, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa maquiagem, tá? Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber ele em primeira mão. Já deixa um like pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me siga nas redes sociais também, meus amores. Um beijo, tchau!